O que você acha que as pessoas precisam escutar nos dias de hoje? Nos dias de hoje eu acho que o amor, a paz, está ficando muito difícil. Eu acho que o Natal, ele recupera muito isso, a família, a amizade, o mundo, o amor, o amor no mundo. Entre as pessoas e os animais também, principalmente os animais também, a natureza. E o papai? O nome de vocês? Eu sou a Valéria. Miguel. Graças, muito obrigado.